Dibas tá cuero! O Flogger do Zambila! Ai ué, aqui, ai ué, aqui, ai ué, aqui, é o quê? Mamando peito também doé, o malmundo Não matou se me receitaram, compra Yamba e Fer Não matou se me receitaram, compra Yamba e Fer Por que que drogas prejudicam? Sem medicamento Por que que drogas prejudicam? Sem medicamento Será que fomos na saúde? Sem medicamento Sem medicamento Não posso ficar mais chinês Sem medicamento Escuta a nos prender, por que? Sem medicamento Ainda não tomemos efeito Me escutem, vou vos informar O fumo tá ali é mafeta, mas pra quem ferver um medicamento? Fiquei a rusa-se por hora, por que o fumo dele pesa muito Até quando voa molando, onde os cento se sentem piloto A perota vá dormir, o sangue castigo com Pablo Nogue Somo vai chamar o restante, por que vamos estragar o esqueleto? Calado tá bem chinês, que eu sou de vive, tá andando a bentô A mão me fumou dois maços, fiquei malaiga, mas sou nunca Me sentava internado, por acabar um caderno complexo Reduzada com a de fuma, a dombeleta fica contido É muito biga, é muito boa, enquanto a pegada falta de alimento Provada não fuma muito, faz um couro, faz ter dor do peito Me chama atenção manhã, se for eu estrago o comportamento A doça vem de havaiana, vem de patrulheiro na tua cara Nos controlo tem muete em surre Quem tá bem não que enfrenta, mais correto, eu te livendo o rosto Mãe nem me dão, te da mão, mas já toda fica um tempo, não espera Sai! Nunca se vê bem Já matou se me receitaram, compra iambai fair Já matou se me receitaram, compra iambai fair O barco é bem fino ou está grosso Tem medicamento Minha vizinha lhe assaltaram o mar Ai 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 ai, é meu Deus Diz de que a coisa se vende pra boteira se estressa importando Escutei que os joelho arrastaram, foi encontrado no meu com a pauna É seu mal e desce os cota, deixem os criminosos a trabalhar Preferem mora, leva a inocente Anima a tropa na joia, se tá pedindo cedo e tem bué de sol A paixão, ferveza, planta, quebrada, tá doce, tá bem doente Presta atenção na chamada, Bruno, staff e tigão tão presente Compisão, deda, meu espírito, caso fumo, vamo ver quem dizer Tecnologia tem rima, sou cientista muito inteligente Sempre atrai da formação, já sei quem serei futuramente Adão vem pra tua saúde, fuma com cuidado, não se mê Cê gatão, babelo incrível, vê minha cabeça, acento grafito O Wiking era tem razão, nem todos que fumam são 100 Só vou parar de cantar, quando um dia solo nasce de novo Tão querer lamber a tropa, somos todos mamboaceiros Tu fã que faz sempre o chocolate Posso um carro sem cravão, se tempo tenta me fazer em frente Me faz em frente, vocês morreram Donde da bomba? Não matou se me receitaram, compra a Yamba e Fer Não matou se me receitaram, compra a Yamba e Fer Por que que as drogas prejudicam? Cê me diga-me Por que que as drogas prejudicam? Cê me diga-me Cê me diga-me Cê me diga-me Vem militar e te rima Cê me diga-me 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 Cê me diga-me